Que pena, que pena Você sair da minha vida Que pena, que pena O mal que isso vai fazer pra mim Posso até sair voar pra outro ninho E outra mão tocar meu corpo com carinho E outra boca com certeza me beija Mas não vou amar Não vou amar Não vou amar O mal que eu amo Tem que ser do seu jeito Que eu não acho defeito Me conhece no tato Me arrepia no ato E sabe o caminho do meu coração Só você que sabe fazer Meu corpo tremer Na hora do amor Só você que sabe onde está O meu ponto fraco na hora de amar Te amar Te amar Te amar Te amar Folha Te amar A cor Colocar meu corpo com carinho E outra boca com certeza me beija Mas não vou amar Não vou amar Não vou amar Não vou amar Amar o que eu amo Tem que ser do seu jeito Eu não acho defeito Me conhece no tato Me arrepia no ato E sabe o caminho do meu coração Só você que sabe fazer Meu corpo tremer Na hora do amor Só você Só você que sabe onde está O meu ponto fraco Na hora de amar Te 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 amar Eu cansei de te avisar, te implorei e te pedi Para nunca me largar e nem judiar de mim Te implorei e te pedi, mas você não me escutou Além de largar de mim, ainda por cima me pisou Pisou, pisou no meu coração, você pisou Pisou, pisou no meu coração e me machucou Deixa pra lá, eu não vou brigar nem fazer intriga Mudei de parto e já estou nos braços da sua amiga Pisou, pisou no meu coração, você pisou Pisou, pisou no meu coração e me machucou Deixa pra lá, eu não vou brigar nem fazer intriga Mudei de parto e já estou nos braços da sua amiga O que você fez comigo é coisa que não se faz Mas eu sei que a fila andou, você me passou pra trás Eu não vou ficar agora com essa cara de doente Vou pegar a sua amiga e botar bola pra frente Pisou, pisou no meu coração, você pisou Pisou, pisou no meu coração e me machucou Deixa pra lá, eu não vou brigar nem fazer intriga Mudei de parto e já estou nos braços da sua amiga Pisou, pisou no meu coração, você pisou Pisou, pisou no meu coração e me machucou Deixa pra lá, eu não vou brigar nem fazer intriga Mudei de parto e já estou nos braços da sua amiga Me mostre qual é o caminho Que me leva a você Me ensina que jeito que faço pra te agradar Me diz quais são as palavras que você gosta de ouvir Até hoje eu só aprendi Te querer e te amar Me ensina como expressar Pra dizer o quanto eu te amo Pra espantar a minha timidez Porque te amo Não consigo mais me disfarçar Pra na cara todo mundo ver Esse brilho que brilha em meus olhos É por você É por você Eu quero estar Eu quero estar nos seus sonhos Me ensina como expressar Pra espantar a minha timidez Pra espantar a minha timidez Porque te amo Não consigo mais me disfarçar Não consigo mais me disfarçar Pra na cara todo mundo ver Esse brilho que brilha em meus olhos É por você É por você Eu acredito que isso tudo seja amor Não é não Você tortura e machuca a noite e dia Meu coração Você se vai e de repente você volta É sempre assim Vou eu de novo acreditar nas suas juras Com mil promessas Com mil promessas me levando a loucura E desse jeito faz o que bem quer de mim Toma juízo ou você vai me perder Muda de vida e por favor cuida de mim Porque quem ama não maltrata, não judia Não faz assim Se você pensa que eu sou brinquedo seu Eu sou sensível também posso me quebrar Um passarinho quando voa encontra o bando Se vai um dia para nunca mais voltar Não acredito que isso tudo seja amor Não é não Você tortura e machuca a noite e dia Meu coração Você se vai e de repente você volta É sempre assim Vou eu de novo acreditar nas suas juras Com mil promessas me levando a loucura E desse jeito faz o que bem quer de mim Toma juízo ou você vai me perder Muda de vida e por favor cuida de mim Porque quem ama não maltrata, não judia Não faz assim Se você pensa que eu sou brinquedo seu Eu sou sensível também posso me quebrar Um passarinho quando voa encontra o bando Se vai um dia para nunca mais voltar Basta eu ver você Para eu me perder Meu Deus que sufoco Você tem o dom De me dominar De me apaixonar Lá vou eu de novo Sofrer tudo aquilo que eu já sofri Andar pelas noites pelas madrugadas Com o som bem alto Com o som bem alto Carro em disparada Doido pra te ver e louco de saudade Você não mudou e nunca vai mudar Conheço você como a palma da mão Dessa vez agora vai me perdoar Vou cuidar um pouco do meu coração Pode chorar Pode chorar, pode chorar, pode chorar Pode chorar, mas eu não vou voltar Pode chorar, pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode chorar, pode chorar Pode chorar, mas eu não vou voltar Basta eu ver você, para eu me perder Meu Deus, que sufoco Você tem o dom de me dominar De me apaixonar, lá vou eu de novo Sofrer tudo aquilo que eu já sofri Andar pelas noites, pelas madrugadas Com o som bem alto, carro em disparada Doido pra te ver e louco de saudade Você não mudou e nunca vai mudar Conheço você como a palma da mão Dessa vez agora vai me perdoar Vou cuidar um pouco do meu coração Pode chorar, pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode chorar Mas eu não vou voltar Pode chorar, pode chorar, pode chorar Pode chorar, mas eu não vou voltar Pode chorar, mas eu não vou voltar Você vai ir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Pede que eu finjo que acredito no seu coração Contra uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Pede que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Você vai ir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Deixe eu sonhar 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 Uma noite Uma noite pra esquecer De uma vida De uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Minha estrela perdida O que o sertanejo sonha É viver e ser feliz Um pedacinho de terra Num lugar do seu país E uma casa com varanda Na beira de um ribeirão Para contemplar a noite E o luar do seu sertão Ouvir passarinhos cantar de manhã Fazendo alvorada na sua janela Montar a cavalo e caminhar no campo Se molhar de orvalho A brinca cancela Bancos de madeira Para sentar lá fora E uma viola ao anoitecer Ter a lua cheia E clarear o mundo Para muitos é nada mais Para ele é tudo Ver o sol surgindo Ao amanhecer Ter um alguém do seu lado Sua deusa prometida Para regar o seu jardim E florir a sua vida E uma canoa de remo Para os dois Para os dois poder pescar Sentir a brisa do rio Ser feliz nesse lugar Ouvir passarinhos cantar de manhã Fazendo alvorada na sua janela Montar a cavalo E caminhar no campo Se molhar de orvalho A brinca cancela Bancos de madeira Para sentar lá fora E uma viola ao anoitecer Ter a lua cheia E clarear o mundo Para muitos é nada mais Para ele é tudo Ver o sol surgindo Ao amanhecer A brinca cancela A brinca cancela A brinca cancela E clarear o Gabriel A brinca cancela E caminhar O seu jardim Deixei você, estava tudo errado Não me acostumo com essa prisão O homem livre vai pra onde quer Não tem mulher pra dar satisfação Se saio a noite e volto no outro dia Volto sem medo pra enfrentar a fera Eu tô vivendo a minha euforia Nunca mais eu entro noutra fria O amor é bom, mas casar já era Durmo sozinho numa cama larga Sem ter ninguém pra respirar meu ar Pra que alguém pra dividir espaço Me encher o saco e me atrasanar Minha comida vem de restaurante A empregada lava minha roupa Tô livre e solto feito um passarinho A minha vida vai de vento em popa Deixei você, estava tudo errado Não me acostumo com essa prisão O homem livre vai pra onde quer Não tem mulher pra dar satisfação Se saio a noite e volto no outro dia Volto sem medo pra enfrentar a fera Eu tô vivendo a minha euforia Nunca mais eu entro noutra fria O amor é bom, mas casar já era Durmo sozinho numa cama larga Sem ter ninguém pra respirar meu ar Pra que alguém pra dividir espaço Me encher o saco e me atrasanar Minha comida vem de restaurante A empregada lava minha roupa Tá livre e solto feito um passarinho A minha vida vai de vento em popa A minha vida vai de vento em popa A minha vida vai de vento em popa Foi numa noite de lua Já no fim da madrugada Ela me apareceu Tão sozinha feito eu Andorinha machucada Me falou dos seus problemas Me contou da sua vida Diz que estava tão carente Me envolvi tão de repente Com aquela desconhecida Pensei que fosse aventura Desses encontros comuns Que não me deixasse marcas Que fosse apenas mais um É vivendo o que se aprende Quebra o elo da corrente Muda o tempo e tudo muda Porque o tempo é o senhor de tudo Amanheceu Eu com ela nos meus braços Tão visível era o cansaço De uma noite de loucura Ela se foi Foi sumindo da calçada Mas sem mim ficou as marcas De uma noite de aventura Pensei que fosse aventura Desses encontros comuns Que não me deixassem de repente Que não me deixasse marcas Que fosse apenas mais um É vivendo o que se aprende Quebra o elo da corrente Muda o tempo e tudo muda Porque o tempo é o senhor de tudo Amanheceu Amanheceu Eu com ela nos meus braços Tão visível era o cansaço De uma noite de loucura Ela se foi Foi sumindo da calçada Mas sem mim ficou as marcas De uma noite de aventura Nossa noite de loucura Amanheceu Aê! 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 Ao toque de uma sanfona, que eu logo paro pra ouvir Pra matar minha saudade do lugar onde eu nasci Saudade das serenatas, que hoje é coisa rara Saudade dos meus amigos, da minha Ituliara Oh meu rio Paranaíba, lave a mágoa do meu bem E leve pra correnteza, o pranto desse sujeito Que um dia saiu daí, a procura de sucesso E sem saber na verdade, que a maior felicidade Sempre esteve ali tão perto A praça São Sebastião, com águas de cores lindas Sua fonte iluminosa, o encanto das meninas A procissão pelo rio, louvando Nossa Senhora Queria voltar no tempo, pra estar ali agora Oh meu rio Paranaíba, lave a mágoa do meu bem E leve pra correnteza, o pranto desse sujeito Que um dia saiu daí, a procura de sucesso E sem saber na verdade, que a maior felicidade Sempre esteve ali tão perto Oh meu rio Paranaíba, lave a mágoa do meu bem E leve pra correnteza, o pranto desse sujeito Que um dia saiu daí, a procura de sucesso E sem saber na verdade, que a maior felicidade Sempre esteve ali tão perto Já tive tantos motivos pra deixar você Pra sumir da sua vida e nunca mais te ver Mas durante todo o tempo Fui escravo da paixão Eu não pude reagir contra meu coração Se você está por perto, é tudo o que preciso Eu estando do seu lado, estou num paraíso Tudo em você me atrai Você tem sabor de mel És a estrela mais bonita que tem no meu céu Porque esse é o jeito de me olhar De me abraçar e me beijar E até o jeito de fazer amor Domingo Fui envolvendo pouco a pouco Sem saber Só agora é que pude perceber Que sou um louco apaixonado por você Se você está por perto, é tudo o que preciso Eu estando do seu lado Eu estando do seu lado, estou num paraíso Tudo em você me atrai Você tem sabor de mel És a estrela mais bonita que tem no meu céu Porque esse é o jeito de me olhar De me abraçar De me abraçar e me abraçar E até o jeito de fazer amor Eu sou um louco apaixonado por você Eu sou um louco apaixonado Apaixonado por você Eu sou um louco apaixonado por você Eu sou um louco apaixonado por você Eu sou um louco apaixonado por você Coração bandido, você não tem jeito Perdeu o compasso, outra vez no laço machuca meu peito Eu te pedi tanto, pra não se apaixonar Mas não me obedece, você se derrete por qualquer olhar E dessa vez agora, você tem razão É um mulherasso, tô num embaraço com esse mulherão Um metro e sessenta, olhar quarenta e três Que coisa gostosa, os pezinhos dela, calça trinta e seis Parece no bilha de ano e meio Uma botranca sem o arreio Que foi chegando e foi bagunçando meu coração Só que comigo ela tá por fora Vou pegar ela e cortar na espora Nesse rodeio eu sou mais eu, porque sou pior Que dessa vez agora Você tem razão, é um mulherasso, tô num embaraço com esse mulherão Um metro e sessenta, olhar quarenta e três Que coisa gostosa, os pezinhos dela, calça trinta e seis Parece no bilha de ano e meio Uma botranca sem o arreio Que foi chegando e foi bagunçando meu coração Só que comigo ela tá por fora Vou pegar ela e cortar na espora Nesse rodeio eu sou mais eu, porque sou pior Oh, 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 oh Foi ela que disse assim, pra nós dois chegou o fim Um de nós vai ter que ir Me cansei dos seus desprezos e de suas madrugadas De ouvir suas mentiras e de camisas manchadas Pôs minhas roupas na mala e gritando pela sala Disse mais pra machucar Pegue a porta de saída, a estrada só de ida Para nunca mais voltar Foi um tiro no meu peito, eu ouvi dela falar Você pode ir embora e se não quiser que eu vá Pra viver a sua vida, eu vou achar uma saída Descobrir outra paixão Meu orgulho foi ferido, eu quase morri nessa hora E com lágrimas nos olhos disse adeus e fui embora Como um barco a deriva, perdido na escuridão Me perdi na solidão Foi ela que disse assim, pra nós dois chegou o fim Um de nós vai ter que ir Me cansei dos seus desprezos e de suas madrugadas De ouvir suas mentiras e de camisas manchadas Pôs minhas roupas na mala e gritando pela sala Disse mais pra machucar Pegue a porta de saída, a estrada só de ida Para nunca mais voltar Foi um tiro no meu peito, eu ouvi dela falar Você pode ir embora e se não quiser que eu vá Pra viver a sua vida, eu vou achar uma saída Descobrir outra paixão Meu orgulho foi ferido, eu quase morri nessa hora E com lágrimas nos olhos disse adeus e fui embora Como um barco a deriva, perdido na escuridão Me perdi na solidão Me perdi na solidão Eu não sei o que eu vou Sei qual é o certo Dois caminhos a seguir Dois amores e um segredo Me tortura e deixa assim Uma não sabe da outra Vou guardando o meu segredo Mas agora estou com medo De uma delas descobrir Dois amores cruzou meu caminho E nasceu lá no fundo da alma Coração bate forte por uma Vem a outra e o coração acalma Já não posso viver mais assim Tá difícil minha decisão Mas preciso tirar uma delas do meu coração Eu não sei qual é o certo Dois caminhos a seguir Dois amores e um segredo Me tortura e um segredo Me tortura e deixa assim Uma não sabe da outra Vou guardando o meu segredo Mas agora estou com medo De uma delas e um segredo Do meu coração Do meu coração Do meu coração Quem nasceu e se criou no campo, na cidade jamais se conforma Minha vida perdeu o encanto, desde quando de lá fui embora Vivo aqui numa selva de pedra, feito um bicho acolado no mato Que saudade do cheiro do gato, de ouvir o iambulo cerrado Com meu mundo eu perdi o contato Oh viola, oh viola, oh viola, só você minha mágoa consola Oh viola, oh viola, oh viola, tô morrendo tão antes da hora Eu aqui sou um quase inútil, não entendo e nem sirvo pra nada Tô morando num prédio de luxo, mas parece uma cela trancada Quando o sol vem anunciando o dia, não escuto um galo cantando No lugar de ouvir pastarada, só barulho de pés na calçada E os motores de carro roncando Oh viola, oh viola, oh viola, só você minha mágoa consola Oh viola, oh viola, oh viola, tô morrendo tão antes da hora Que saudade eu tenho da roça, da lavoura de milho verdinha De colher meu arroz no banhado, de beber água na biquinha De andar pelo canto a cavalo e verboim pelo pasto berrando Sei que sou um adulto de fato, um caipira, um bicho do mato A cidade está me matando Oh viola, oh viola, oh viola, só você minha mágoa consola Oh viola, oh viola, oh viola, tô morrendo tão antes da hora